Olá, bem-vindos! Câmara homenageia a primeira mulher a assumir o comando do 14º Batalhão de Polícia Militar em Osasco. A Tenente-Coronel da Polícia Militar de São Paulo, Eunice Rosa Godinho, recebeu na última terça-feira uma moção de aplauso dos vereadores da Câmara Municipal de Osasco por ser a primeira mulher comandante do 14º Batalhão de Polícia Militar localizado no bairro do Jaguaribe, na zona sul da cidade. A honraria foi uma iniciativa do presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública da Casa Legislativa, vereador Josias Dajucco. Eunice tem 40 anos e é mãe de três filhos, Ana Luíza, Ana Beatriz e João Pedro. Ela ingressou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco como aspirante em janeiro de 1992. Já são 28 anos de trabalho na PM de São Paulo. Foram quase três décadas atuando na segurança pública até alcançar sua mais alta patente na carreira e conquistar uma posição inédita para uma mulher. Na moção de aplauso, Josias Dajucco apresentou algumas das conquistas da policial. Essa moção trata da coronel PM Eunice. A coronel Eunice, para quem não conhece, vou só apresentar aqui rapidamente. A coronel Eunice já esteve aqui na Câmara Municipal apresentando palestra com a dona major e agora assumiu o 14º Batalhão aqui na zona sul da nossa cidade. E é a primeira mulher que assume um batalhão aqui na nossa cidade. Isso, viradora Ana Paula, viradora Regia, viradora Lúcia, mostra a importância, o respeito da corporação também em colocar uma mulher para comandar uma corporação e um batalhão tão importante como é o nosso 14º. Osasco registra superávit de R$ 181 milhões nos primeiros quatro meses de 2020. O resultado foi possível porque houve uma maior arrecadação até o mês de março, antes da pandemia. No primeiro quadrimestre de 2020, o município de Osasco apresentou superávit de R$ 181 milhões, superando a previsão feita na Lei Orçamentária Anual, a LOA. O montante é cerca de 20% da arrecadação de R$ 904 milhões obtida nos quatro primeiros meses do ano. Já as despesas computadas entre janeiro e abril de 2020 somaram R$ 723 milhões. Os resultados financeiros do município foram apresentados pela subsecretária do Tesouro da Prefeitura do município de Osasco, Carine e Donizete Simões, em audiência pública na Câmara Municipal no último dia 10. Segundo Carine, representante da Secretaria de Finanças, tal resultado é fruto da crescente arrecadação do município. A receita líquida corrente nos últimos 12 meses, ou seja, os recursos advindos somente da arrecadação, cresceu R$ 325 milhões, saindo de R$ 2,231 bilhões para R$ 2,556 bilhões. A audiência da Comissão de Economia e Finanças foi presidida pelo vereador Cláudio da Locadora e secretariada pelo vereador Toniolo. Também estiveram presentes na reunião realizada de forma remota por conta da pandemia do Covid-19, os parlamentares Jair Assaf, Doutora Regia, Ricardo Silva e Josias da Juco. De acordo com a subsecretária municipal do Tesouro, a prestação de contas segue a metodologia sugerida pela Secretaria do Tesouro Nacional e também em conformidade com a Lei da Receita Federal. O Boletim da TV Câmara fica por aqui e a gente se encontra na próxima edição. Até mais! Legenda Adriana Zanotto